Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trago duas receitas pra vocês. A segunda, ela é totalmente diferente de tudo que vocês já viram aqui no canal, então fica até o final do vídeo. E me conta se vocês gostaram, porque eu vou trazer mais se vocês gostarem, tá bom? Resolvi trazer assim, juntando com esse aqui, pra não trazer ela exclusivamente sozinha, porque eu não sei se vocês gostam. Então, eu preciso muito da opinião de vocês. Bora cuidar das mãos e dos braços hoje com o óleo de semente de uva? Bora! Esse aqui é sensacional, traz aí pra um rejuvenescimento das mãos e nos braços. E o preço é super acessível e você encontra em qualquer supermercado, farmácia e até loja de cosméticos, tá bom? Óleo de semente de uva. Leite de coco, gente, esse aqui foi eu que fiz. Eu comprei aquele coco ralado e eu liquidifiquei com água quente. Depois coloquei na geladeira e estou usando, gente, tá dando super certo. E café, esse aqui é café solúvel, mas pode usar até a borra do café, não tem problema nenhum, tá bom? Pode utilizar até a borra do café. Uma colherzinha de café, uma colherzinha de leite de coco e uma colherzinha de óleo de semente de uva, gente. O óleo de semente de uva. Essa colherzinha que eu estou utilizando, como vocês podem ver, é aquela colherzinha de sobremesa, tá bom? Aquela colherzinha de sobremesa. É ela que vocês vão utilizar pra fazer a receita. Misturou tudo, aí você vai precisar fazer um teste alérgico. Como que faz? Passa um pouquinho no antebraço, espera um pouco, verifica se ficou vermelho, coçando ou irritando. Se não ficou, aí tá bom, aí você pode passar, tá? Passa nos braços, passa nas mãos quando você for tomar banho, porque faz uma sujeirinha. Então, é melhor que vocês passem quando vocês forem tomar banho, tá bom? Deixa aí por 10 minutinhos, sempre massageando os braços e as mãos e depois vocês retiram. Bora pra segunda receita, gente? Bora pra segunda que eu sei. Olha só, falei pra vocês que era diferente, né? O que você vai precisar? Bora lá. Essa panela aqui, ela tá super encardida, gente. O fundo dela é de gordura. Então, eu vou mostrar pra vocês uma forma fácil de desencardir as panelas, tá bom? Os fundos. O que eu coloquei? Sal, detergente e uma colherzinha de acetona. Acetona, gente. Removedor de esmalte. Pode ser qualquer marca, tá bom? Pode ser. E aí, eu coloquei em cima dessa sujeira aqui, que é de difícil remoção. E veio aqui com a esponja de aço. Até aquela esponjinha mesmo, a buchinha amarelinha, com verdinha, ela dá conta, tá bom? Então, nem precisa ser essa. Mas olha só, a situação, gente. Até com a esponja de aço, foi difícil de retirar. Só que remove. É uma dica simples e fácil pra você que é dona de casa e que quer facilitar, diminuir o tempo que você leva na cozinha pra ter tempo de qualidade com a família, né? Fazendo as atividades do lar pra ter tempo de qualidade com a sua família. Depois é só lavar e pronto. Fazendo isso, você consegue remover toda a sujeira das suas panelas e deixá-las como nova. Me conta se vocês gostaram dessa dica, gente, porque aqui o canal não é relacionado a isso, né? Por isso que eu resolvi juntar com essa receita e perguntar a vocês se vocês gostaram. Me contem, tá bom? Que aí eu trago mais pra vocês. Vou ficando por aqui, gente. Beijo, olha o resultado. Que resultado incrível, que resultado bom. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.